Sejam bem-vindos a mais um Travel Blog aqui nas Filipinas! Que amor! Não é amor! Este ano não é amor! Ok, ok! Estamos a aprender palavras novas aqui nas Filipinas! Bem-vindos a mais um Travel Blog! Se por acaso este é o primeiro que tu estás a ver, há mais vídeos por vezes da nossa aventura em Cebu. Nós acabamos de chegar ao nosso novo resort. Estamos no Amorita em Atlanta Beach e foi uma aventura cá a chegar. Foi mesmo que perdemos o dia todo. Eu não sei se vocês perceberam, mas são agora mais ou menos 6h30, perto das 7h. E hoje foi um dia cheio de contratemos. Que importante partilhar para vocês virem até cá, pronto, pelo menos saberem com o que contar. Nós fizemos check-out da Ilha Baden, eram 9h da manhã. Foi essa hora que nós deixámos o hotel. Oi! Como é você? Muito bem! E só estamos a chegar aqui agora. Foi o dia todo em transportes. Nós, quando saímos em Portugal, tínhamos uma primeira opção. E tínhamos a ideia de irmos de Baden para Cebu City e lá apanharmos um ferry. De carro, de Baden até Cebu City, são mais ou menos 3h, 3h30 durante o dia. De madrugada é quando há menos trânsito. Foi quando nós fomos para Baden. Sim, demoramos 2h. Quando chegámos e demorámos 2h. Mas durante o dia disseram-nos para contarmos que estão menos com 3h30. Podia até ser mais, dependendo do trânsito. Exatamente. E depois mais 3h de ferry, se apanhássemos o ferry certo. Se apanhássemos o ferry que transporta carros, podia ser até muito mais. Exatamente. E falaram-nos de uma segunda opção, quando estávamos a fazer o check-out lá na recepção do resort. Disseram-nos que havia um porto em Ergal, que era bem mais perto, a 1h30 de carro, e que lá também podíamos apanhar um ferry até aqui, até a Barhol. Mas quando lá chegámos, o ferry estava avariado. Lamento imenso, mas não há ferry para vocês. Não há nenhum ferry a sair daqui. E nós pensámos a ir a sério. Agora que demorámos este tempo todo a chegar aqui, vamos ter que ir para Cebu City, na mesma. Depois descobrimos que havia um porto secundário, mesmo em Ergal, mesmo ali ao lado, a 10 minutos de carro e fomos até lá. Nós vamos para Panglau, Bohol, Tagbilaran. O barco irá para Sandingan. Sandingan é a mainland. E quando você está em Sandingan, você só vai para um bus. Vai para Tagbilaran. Só por 1h30? Como você vai para isso? S. Apple. N. D. I. N. G. Apple. Em Sandingan. E lá havia um bar que transporta de mercadorias e de pessoas, baratinho também para termos que ir. 1h30 cada um para fazer a viagem, só que só nos levou até Sandingan Island. E lá tivemos que apanhar um bus. E depois tivemos que apanhar um triciclo. E depois desse triciclo é que nos encontramos com o nosso motorista, com o transfer aqui do resort. 2h30. Dezis. 2h30. Vamos pegar aqui pra engraverir? 2h30. Eu vou pegar aqui. Ok. Muito obrigada. 3h30. 3h30. 13h30. B gateway玩 flirtatão! E nisto de tudo, passou-se um dia inteiro connosco a tomar um pequeno almoço às 7 da manhã e não voltámos a comer nada até chegar aqui, pedimos umas bebidas de bar, tivemos o nosso welcome drink e neste momento estamos com uma larica do caraças e com uma vontade de tomar um douche, que só estamos mesmo a espera que nos entreguem a chave do quarto para nós fazermos isso tudo, já temos reserva no restaurante, por isso bora lá, se falarmos de dinheiro, obviamente que há aqui um compromisso de tempo, preço, que é uma decisão que vocês têm de tomar, ao todo em transportes públicos, com estas viagens todas, nós gastámos mais ou menos 4€, não foi? Por pessoa, 4€ cada um, sim, mas durámos o dia inteiro, às vezes as pessoas não querem apanhar os taxis, não querem pedir os transferos, porque é um bocadinho mais caro, mas compensa imenso não perdermos o dia todo, hoje já não conseguimos usufruir das instalações do hotel e isto é espetacular, já vos mostro. Já estás com este? Já, vou comer lulas brilhadas, e tu? Já está a olhar aqui para o Grilled Tuna Steak. Eu acho que a veres pedir isso, a gente divide. Dimos isso e dividimos e depois logo vemos que vamos mais. É isso. Curto as palhinhas que são de metal. E isto para mim que adoro trincá-las. Calor-me ali. Pois está. Estás caldada? Já, estou com caraças. Estou mesmo muito... Consegue-se perceber aí? Consegue-se, precisamente! Bem olha, já não vou voltar para Portugal com o pinho de leite. Hoje reservámos o dia para ficar aqui no Amorita, só aproveitar o resort, no chill, na piscina, infinito tipo o Ledo Caraças aqui. É, muito fixe mesmo. Fomos de manhã a Luna Beach, fazer um bocadinho de paddle, foi a primeira vez que eu fiz, até não correu muito mal, para as condições que estavam. Depende, eu não consegui pôr-me em pé. Não, mas eu acho que as condições não estavam favoráveis para nós experimentarmos uma primeira vez o paddle. Sim, mas eu fiz bodyboard de vários anos, e surf, etc, eu não consegui pôr-me em pé no paddle. Eu nunca fiz nada, eu consegui pôr-me em pé. O mar está um bocadinho agitado, está a vento e tal, mas eu vou conseguir aumentar no em pé. Sem desistir. Agora. Agora? Amém das cochas? Siga. Se eu cair, é de propósito. Pai, nós estamos agora a gravar, mas temos que fazer agora. Vai. Ai 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 vai Eu não vi que o bodyboard era tão fácil Já lá vai, vou usar os auris, com a minha vida! Estás velha! Ficamos uma mesa para jantar, a mesa mais especial aqui do Resort, uma vista incrível, logo junto à Inferno Tipo Pulo, um bocadinho mais à frente, tem assim uma zona só com uma mesa de jantar e nós achámos estranho a mesa estar ali sozinha, perguntámos o que era e disseram-nos que era para os jantares românticos, para os casais que estivessem aqui no Resort, se quisessem ter assim um mês ou dois... Eu sei entre os menus, nós escolhemos o Cinta O Cinta, que tem peixinho grelhado e nós já não comemos peixe há alguns dias, desde que aqui chegámos E Cinta quer dizer Beloved Beloved Pronto, agora vamos tomar um dos e arranjarmos-nos para jantar Ai meu Deus! Está bonito Então, queres ajuda? Amor, sai daqui com a câmera, tá? Queres ajuda, amor? Tudo é muito engraçadinho, mas não está aqui Só aqui! Amor, amor! E temos música! Música 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 Música